Bom dia pessoal do meu canal Estou gravando aqui Palmeira de Jardim Olha como é que está bonito Bem mergulhona Olha aí embaixo como é que está Isso é Escareca bambu Está bem bonito Olha lá que sim Olha as folhas bingas Olha lá E assim nós vamos terminando esse vídeo Essa maravilhosa palmeira A ver que é bom Olha aí É muito bom Vou comer aqui Obrigado.